Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula de Tableau Prep Continuando aí nossos vídeos, mexendo nessa ferramenta Semana passada a gente aprendeu a mexer nela do zero Se você está chegando a primeira vez no canal, assiste esse vídeo de Tableau Prep Aprendendo a Mexer do Zero antes de vir para o de hoje E hoje a gente vai aprender um elemento, um componente que a gente não fez Na semana passada, na gravação, que é justamente o Join, beleza? Vamos lá aprender comigo? Bom pessoal, então aqui nós temos a minha tela do Tableau Prep, como vocês podem ver A gente vai usar, e aí eu vou usar justamente esse sample aqui Por que a gente vai usar esse sample da Superstore? Porque é a mesma base que o Cláudio está ensinando nos vídeos Então eu vou aproveitar para a gente mexer nessa base mesmo aqui Na Superstore, que é uma base que já vem plugada no Tableau Quando você instala na sua máquina e dá para a gente trabalhar com ela Então a gente vai clicar aqui nesse sample flows Na Superstore O Tableau Prep vai carregar e já vai trazer para a gente aqui um fluxo pronto Esse fluxo pronto, pessoal, vocês podem usar depois para fazer consulta Aconselho que vocês usem ele e mexam nele todo Depois de assistir o nosso vídeo de aprender no Tableau Prep do Zero Onde eu ensinei as principais etapas que estão contidas aqui Hoje a gente vai focar num pedaço específico que é esse Uma das coisas que a gente consegue fazer no Prep Se eu quero ver determinado conteúdo, eu posso passar o mouse e selecionar Eu seleciono só esses três componentes ou seleciono só esse E aí eu faço algo com ele, tá bom? Então aqui nós vamos mexer nesse cara aqui Se vocês separarem, são essas duas bolinhas que é justamente o que significa que é o join Tá bom? Então aqui eu tenho um join no meu fluxo E aqui eu tenho outro join dentro do nosso fluxo Do nosso fluxo, da nossa preparação de dados, tá bom? Antes da gente ir para o join, vamos entender nossas bases, tá? Então eu vou clicar aqui, ó Nessa etapa anterior Esse aqui é um union, tá? Esse union a gente mexeu no último vídeo Assistam ele lá, do Aprender no Tableau Prep do Zero O union o que é? O que ele faz aqui? Ele cresce a nossa base de forma vertical Eu estou botando linhas embaixo dela Então eu tenho várias fontes de dados e eu empilho uma em cima da outra Isso é o union, tá? Que foi feito aqui Então a gente tem nos nossos dados, né? A gente vai ter cidade, país, customer ID O customer name, né? A gente vai ter desconto, data de pedido CEP, código de produto Nome do produto, receita, quantidade, região Código de linha Segmento, data de entrega Tipo de entrega A gente tem estado, subcategoria, as vendas e o ID do pedido, né? O código do pedido Beleza, então nós temos aqui esses campos, tá? Então vamos dar uma olhada na outra base, ó A outra base que ela vem aqui, ó Vamos ver o que ela tem de conteúdo Lembrando, né pessoal? Pra ver os detalhes da base Basta eu clicar aqui nessa setinha No cantinho inferior direito E aí o PREP abre, a gente consegue ver Ó, aqui a gente tem o aprovador A nota de retorno, né? O conteúdo da nota Anotações, né? Que estão feitas nesse retorno O pedido O código do pedido O código do produto E a razão do retorno Claramente aqui dá pra gente ver o seguinte Esta base, ela traz Os pedidos que foram cancelados, né? Que retornaram pras lojas, ó Então, pessoal Se a gente vem aqui no primeiro A gente consegue reparar o seguinte Esta é uma base Que ela tem as vendas realizadas, né? Por quê? Porque eu sei que eu tenho coluna de vendas aqui, ó Pelo que eu notei É o primeiro pedido A pessoa fez o pedido A data que fez o pedido A data que esse pedido foi entregue Eu tenho o número de vendas Aí, por exemplo Minha base é muito grande Eu quero encontrar uma determinada coluna Eu escrevo o nome da coluna Aqui nessa barrinha de pesquisa, ó Do Tableau Prep E aí ele destaca pra minha coluna Pra eu ver o conteúdo, tá? Então, ó Eu tenho até o valor de venda Ao passo que Na outra base Fica claro pra mim Que eu tenho os dados De pedidos que foram retornados Eles voltaram Então, eu vendi E ele voltou Então, provavelmente, ó Vendi, não deu certo a venda Esse pedido retornou O que a gente quer fazer, né? A gente quer construir uma base única Que ela me traga Todos os dados da venda Da primeira venda E ao lado Horizontalmente Ela me traga também Quais dessas vendas Foram retornadas E aí me traga Essas colunas aqui De retorno Se a gente olhar Os campos que eu tenho aqui O que será que vai fazer sentido De eu linkar Entre as duas bases, ó Eu tenho o código do produto A questão é Esse produto aqui Por exemplo Ele é um produto Que ele pode ter sido vendido Pra mais de um pedido Então, eu posso ter O mesmo código de produto Em mais de um pedido Então, assim Não adianta eu linkar Por código do produto Com a outra base Porque eu posso ter Outras vendas Que tenham o mesmo código E aí vai atrapalhar A nossa análise Ao passo que Se eu olhar aqui, ó No Order ID Que é o código do pedido E não o código do produto O código do pedido Vai fazer sentido, né? Porque eu tenho O pedido original Ele gerou um código Esse mesmo pedido Foi retornado O link Entre as duas bases Está aqui, ó É o código do pedido É o Order ID Então, agora O que a gente faz? A gente faz o Join Conecta essas duas bases Pra que elas cresçam horizontalmente Por este campo Código do pedido Certo? Então, a gente vai aqui No Join E vamos ver lá Como é que está Configurado O nosso Banco de dados Aqui, ó Vamos fazer até melhor, tá? Ao invés da gente Usar esse que já está configurado Nós vamos construir Esse Join Como é que a gente constrói? Eu vou deletar Pra gente fazer junto, ó Vou deletar toda essa outra parte Do fluxo Deletei com o teclado, tá, pessoal? Passei o mouse Selecionei e deletei E agora eu vou vir aqui Vou fazer isso aqui, ó Eu vou adicionar Um step chamado Join Então, cliquei no mais Adicionei o Join O Join, obviamente Ele pressupõe duas bases, né? A gente precisa conectar duas bases Então, eu vou pegar a segunda Que eu quero conectar Vou arrastar aqui Igual a gente fez com o Union No último vídeo E vou colocar aqui, ó Nessa parte do Add Quando eu solto aqui Ele conecta as duas bases Por que que o Tableau Prep Ele tá dando esse sinal pra gente? Porque eu já disse pra ele Quais são as duas bases Que vão fazer o Join Mas eu ainda não disse Qual o campo que relaciona as duas Como a gente falou O campo que relaciona as duas É justamente o Order ID Então, o que que nós vamos fazer? A gente vai vir aqui, ó Nessa parte do Apply Apply Join Close Aqui E vamos clicar no Add Quando a gente clicar no botãozinho de Add Vou de novo, ó Quando eu clico no botão de Add Ele me traz a relação de campos Da primeira tabela que eu pluguei Ele até dá uma cor, né? Então, ele traz a cor do elemento anterior Então, por exemplo Esta base, ó Essa cor é amarela E essa é rosa Então, pela cor eu também consigo ver Qual é a origem dos meus dados Então, eu venho aqui no Add Na base amarela Eu vou ter o Order ID Olha ele aqui, ó E na base roxa, rosa, né? Eu vou ter igualmente o Order ID Então, eu clico no Order ID nos dois Quando eu faço isso O Prep, ele já vai buscar Esse relacionamento E aí, ele já vai te falar, ó Quantos Para essa relação aqui Reparem uma coisa, ó A gente tem três tipos de relação, tá? Por padrão Ele vai tentar fazer essa relação Preenchendo o meio Entre os dois círculos, né? Então, a intersecção entre eles O que isso quer dizer? Ele está trazendo para nós Somente os pedidos Que eu tenho nas duas bases É o que a gente chama de Inner Join, tá? Esse do meio é Tudo que eu tenho na primeira base Você traz da segunda base Só o que é comum Entre as duas Você vai listar Todo o resto Exclui desta base É como se ele estivesse fazendo um filtro Então, isso é o Inner Join Esse do meio Quando você tem ele selecionado Ele fica meio que um cinzinha Destacando o que você está selecionando Ele te fala Quantos campos foram inclusos Quantos registros foram inclusos Da base amarela Quantos registros foram inclusos Da segunda base Da base rosa roxa E quantos ele excluiu Então, eu tenho 2.090 registros Que são comum Entre as duas bases E 14.212 Na primeira Que não estão na segunda Então, que ele está excluindo E igualmente Na segunda base Eu tenho 274 registros Que ele consegue incluir E um Que ele exclui Beleza A gente aqui Tem um outro ponto Que é o seguinte Eu Sei que eu tenho Um pedido Só que o mesmo pedido Ele pode ter mais de um produto Dentro dele, certo? Eu vendi o produto A E o produto B Pode ser que no retorno Eu esteja retornando Só o produto B E não retornando o produto A E aí A lista de produtos Ela está em cada uma das linhas Então, quando eu faço um pedido Ele traz o pedido Aí ele replica O código do pedido E na coluna de produto Ele destaca Que o produto é diferente Então, aqui no caso do join Eu não quero fazer o join Só pelo código do pedido Por quê? Só pelo código do pedido Eu posso estar linkando Com o produto errado Por quê? Retornou o produto B E na primeira base de venda Eu tenho esse código do pedido Para o produto A E esse mesmo código do pedido Para o produto B Eu quero linkar produto B Com produto B Então, a gente vai adicionar Mais uma cláusula Dentro do nosso join Para que ele possa Diferenciar ainda mais Então, eu posso vir aqui No botãozinho de mais Do lado do Apply Join Closes E colocar a outra opção Que é o Product ID Tá vendo? Então, você vai também olhar Para o código do produto Então, você vai olhar Para o pedido E também vai olhar Para o produto Reparem que agora O número de linhas Que combinam Na verdade, agora Da amarela Ficam só 621 Adentro 15 mil fora Faz todo sentido Porque Na amarela Eu tenho todos os pedidos Todas as vendas É bom que eu tenha Pouco retorno mesmo Então, eu só tenho 621 Do total Das 16.200 Vendas Que eu fiz na minha base E na outra Eu tenho 272 E 3 Ficando de fora Então, depois eu tenho Até que fazer um tratamento Aqui Por que esses 3 pedidos Não entraram E aí, aqui, pessoal No Join Result Ele está te falando Sua base final Vai ficar com 621 registros Isso no Inner No Inner Join Que é essa Que é o Common aos dois Imagina que eu quisesse trazer Então, falar assim Não Tablo Prep Eu quero que você me traga Toda a base de venda E destaque nela Também aquelas que tem Os retornos Quando não tiver retorno Você deixa a linha nula Neste caso A gente está falando Do Left Join Que é esta opção aqui Clicando na amarela Está vendo? O que é o Left Join? O Left Join É o seguinte Os dados da primeira Ele busca na segunda Ele vai colocar Todos os dados Da primeira base E aqueles que ele encontrar Na segunda Ele traz também os registros O que não tiver Fica nulo Então, por exemplo Se a gente olha Para o resultado Aqui Olha que interessante Para o resultado Da tabela A gente vê Que eu tenho Vários registros nulos A gente vai fazer Um incremento aqui De campos Eu vou mostrar para vocês Por exemplo Eu tenho aqui Esse Customer ID Deixa eu ir direto No pedido dele Espera aí Deixa eu pegar aqui Vamos aqui No Order ID Não estou conseguindo achar O que eu faço? Achei Se eu não tivesse conseguindo Eu poderia vir na barra de pesquisa Como eu falei para vocês Vou clicar aqui Vou clicar aqui Nesse Order ID 2015-10-0090 Reparem que Quando eu olho Para os resultados Dele aqui embaixo Da tabela Ele está com Todas as informações Da base de retorno Nula Está vendo? Por quê? Porque ele não foi devolvido Então ele fica como nulo Ao passo que Aqueles que tem devolvido Vem preenchido aqui Esse é o Left Joint Está vendo? Estou pedindo para ele Traz da esquerda E traz o que for comum Eu poderia tirar O que é comum Neste caso Eu tirei a pintura Aqui do meio Da intersecção Então ele está trazendo Só o que é da esquerda Não está trazendo Nada da outra base Nem o que tem intersecção Fazer isso Gente Não teria muito sentido Como Join Eu não precisaria de Join Se eu estou só destacando O que está na esquerda Mais ou menos Faria algum sentido Que eu poderia estar falando assim Esses que são comuns Que tiveram cancelamento Na verdade Até faria sentido Mudei de ideia aqui Vamos pensar comigo Faz sentido sim Por quê? Quando eu faço isso Eu estou falando para ele Destaca para mim Só os pedidos Que não tiveram retorno Então ele está trazendo aqui Para mim Só os pedidos Que não tiveram nenhum retorno 15.681 Se eu deixar só o meio Se eu deixar só o meio Eu tenho 621 pedidos Que tiveram retorno É uma base Só com os pedidos Que tiveram retorno Agora eu posso virar para ele E falar Você me traz Todos os pedidos E destaca as informações Daqueles que tiveram retorno Esse é o Left Join E aí a gente poderia fazer isso Na outra base também Falar assim Eu quero trabalhar Só com aqueles pedidos Pedidos que Que tem algum problema Que assim ó São pedidos que entraram para mim Como retorno Mas eu não encontrei eles Na base de venda Então eu destaco da direita Sem pintar o meio Aí ele destaca para mim Aqueles 3 Tá vendo? E aí a gente teria que analisar O que aconteceu Então eu tenho um problema Na base Porque eu estou com esses 3 Essas 3 linhas aqui ó Que alguém aprovou Que são pedidos Que entraram Ó Esses 3 pedidos Eles entraram para mim Como retorno Mas eles não estão Na minha base de vendas Aí eu teria que analisar Com a minha equipe Do estoque De distribuição E ver o que aconteceu Com esses pedidos Porque eles não estão Registrados como venda Mas entraram como retorno Então eu consigo usar Esse extremo direita Sem colorir Tá bom? Quando a gente usa O da direita Pessoal É o que a gente fala Que é o right join Left join A primeira base Manda nas outras Right join A segunda base Manda na primeira Inner join Comum entre as duas E aí aqui no prep Você consegue trabalhar Com o join Escolhendo Se você quer O todo Se você quer Só o comum Ou se você quer Destacar só a diferença Entre um Ou a diferença Entre outro Beleza? Bom pessoal Então esse foi O join Dentro do tablo prep É bem legal Que ele tem várias funções Você consegue mexer nele Deixar ele bem configuradinho Espero que vocês tenham gostado Não esquece Assiste o primeiro vídeo De aprender no tablo prep Do zero Porque esse vídeo aqui É um complemento Aquele vídeo anterior Tá bom? Se você não sabia Mexer no join E já mexi em outras Funcionalidades do tablo prep Agora foi a oportunidade De você conhecer um pouco melhor Beleza? Gostou do vídeo? Deixa aqui no comentário O que você gostou O que você não gostou O que você acha Que você gostaria De ver em outros vídeos Sobre tablo prep Tá bom? Não esquece de deixar seu like Que ajuda muito a gente E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito A gente tá aí na busca Dos nossos primeiros Mil inscritos Aqui no canal E contamos com você Aí do outro lado Beleza? Valeu galera Até a próxima Tchau 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 Tchau